Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd, e hoje vamos falar de What If? Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização, e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Semana passada chegou o terceiro episódio de What If? com mais uma parte da saga do Vigia em nos apresentar universos alternativos do MCU. Dessa vez temos uma trama já manjada da ficção, que é o Assassino Misterioso. O diferencial são os alvos, ninguém menos que os Poderosos Vingadores. E nessa diferença de realidades, viajamos lá para o começo, para a fase 1 do MCU. Mais especificamente, para Homem de Ferro 2, o primeiro filme do Thor, e o esquecido, o incrível Hulk. Para quem não lembra, esses três filmes, embora lançados em épocas diferentes, cronologicamente se passam mais ou menos ao mesmo tempo. Então é nesses pontos que o episódio trabalha. Revisitando momentos icônicos desses filmes, como por exemplo, o Homem de Ferro dentro da rosquinha gigante, passando por aquele problema do envenenamento por causa da bateria no peito. O Thor sem poderes invadindo a base da SHIELD, para pegar o seu martelo que tinha caído na terra de Asgard. E o Hulk, na universidade, fugindo do General Ross. Todos esses momentos trazem um ar muito grande de nostalgia para o episódio, que foi muito bem-vindo. Afinal, já temos mais de 10 anos de MCU. E resgatar esses momentos lá do começo, principalmente para quem, como eu, acompanha desde o início desse universo, dá uma pitada bem legal para o episódio. Mas não seria um episódio de What If, se formos apenas relembrar o passado. O universo se transformou. E é aqui que entra o misterioso assassino que eu mencionei antes. O Nick Fury, nessa época, estava levantando candidatos para formar a sua iniciativa Vingadores. E essa lista de candidatos se torna uma lista de alvos para esse misterioso assassino. E nessa parte aqui, que eu ainda não estou falando spoiler, eu não vou dizer exatamente quem é assassinado ou quem sobrevive. Mas vamos falar das cenas dos assassinatos. Todas são boas. Dá um ar de mistério muito grande, já que a arma do crime, você pensa que é uma coisa e é outra. Há uma morte bem direta, mas que a pessoa responsável diz que não foi ela que causou aquela morte. Todos os assassinatos têm um grande ar de mistério. Não só de quem está matando, mas também de como aquelas mortes estão ocorrendo. E aí o episódio acaba dando um protagonismo grande para dois personagens muito importantes. Nick Fury e a Viúva Negra. Fury começa a agir em segredo com a espiã para investigar aqueles assassinatos e descobrir o que está acontecendo e como parar esse inimigo. E aí vamos entrar então na parte com spoilers para tratar um pouco mais de quem morre e como e quem foi o autor desses crimes. E aqui eu já adianto que aquela que seria a formação original dos Vingadores nesse universo não vai existir, porque praticamente todos eles foram vítimas desse assassino, que é revelado como o Hank Pym. E eu adorei a revelação dele como vilão. Esse personagem tem um potencial vilanesco nas HQs. Em vários momentos ele partiu para esse lado mais sombrio. Tanto que nessa versão dele ele aparece como o Jaqueta Amarela. E para quem aí tem a referência dos quadrinhos vai lembrar que essa é a encarnação do Hank Pym, que se torna realmente problemática, enlouquecida e um vilão bem agressivo. E aí quando a gente relembra as mortes e tem um flashback ainda reforçando isso, a gente vê que faz sentido realmente ser uma pessoa diminuta entrando sem ser percebido e fazendo coisas acontecerem sem que ninguém pudesse ver. Mas qual seria a motivação do Hank Pym? Já que conhecemos o personagem nos filmes do Homem-Formiga, e ele era ranzinza, era meio mal-humorado, mas não tinha nada de vilão. Tudo é por causa da filha dele, a Hope Van Dyn. E aí tem uma coisa curiosa sobre tradução. Quando a Viúva Negra descobre que ele é o responsável, ela tenta avisar o Nick Fury e ela fala, na versão dublada, é tudo sobre a filha, é tudo sobre a filha. E o Nick Fury fica matutando naquela gravação depois da morte da viúva. Só que no original ela fala It's All About Hope, que seria Isso é Tudo Sobre Esperança, mas também seria Isso é Tudo Sobre a Hope, que é o nome da filha do Hank Pym. E tem um duplo sentido. Só que isso não dá para traduzir ao pé da letra em português, porque ela fala, é tudo sobre a esperança, não faria sentido nenhum. E se ela falasse É Tudo Sobre a Hope, não teria nenhum mistério nessa fala. Então ela fala sobre a filha, joga ali para deixar um pouco misterioso, e foi a solução que nossos tradutores encontraram para resolver esse pepino. E o Hank Pym, depois de eliminar os candidatos da iniciativa Vingadores, confronta o próprio Nick Fury. Mas ele, já sabendo quem era o responsável, ele conseguiu interpretar bem a mensagem da viva negra, faz uma aliança com o deus da mentira, o Loki. E ali consegue usar um subterfúgio de ilusão e capturar o enlouquecido Hank Pym. E de onde o Loki saiu nessa história? Obviamente os deuses asgardianos estavam revoltados com o assassinato de um de seus deuses, e exigia a cabeça do responsável, ou iriam dizimar a Terra. Infelizmente, mesmo com o assassino capturado, o Loki, com a sede de poder dele, acaba dominando todo o planeta, e como não tinha uma equipe de super-heróis para fazer frente a ele, o vilão é bem sucedido, e termina esse episódio com ele dominando a Terra, se apresentando perante a ONU, e eu fiquei me perguntando se essa seria a origem do presidente Loki, versão variante do personagem que apareceu lá na série Loki há pouco tempo atrás. Esse episódio de What If? é mais um que termina com um gancho interessante. Além do já citado Loki dominando a Terra, que já seria um palco para diversas histórias, o Nick Fury está formando novos Vingadores. Ele encontra o Capitão América congelado da mesma forma, e usa o seu page para invocar a Capitã Marvel. Então, de um episódio que trata o que aconteceria se o mundo ficasse sem os seus heróis, temos aí outras ramificações possíveis. O que aconteceria se o Loki fosse presidente, ou o que aconteceria se a Capitã Marvel fosse a líder dos Vingadores. Várias possibilidades muito boas. Um detalhe que o Coulson, ao morrer, foi a motivação final para os Vingadores se reunirem, e aqui acontece o inverso. Coulson ainda está vivo e trabalhando com o Nick Fury, enquanto todos os Vingadores tombaram. Terceiro episódio de What If? trabalha bem o plot do assassino misterioso, com uma boa motivação para ele, que justifica bem as suas ações. Mortes que foram criativas em todas elas, na forma de executar os assassinatos. Traz um protagonismo bem-vindo para a Viúva Negra e para o Nick Fury, que formam uma dupla muito boa e conduzem bem em todo o episódio, além do tempero de nostalgia, resgatando lá o começo do MCU, e a saudosa fase 1 desse universo. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam das redes sociais, ao Bec72, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo, e que a força esteja com vocês!